Ora viva! Então temos aqui uma XP, se trata ao gasto, ok? Problemas. Aqui temos um óbvio que é a ponte que está a levantar, ou seja, as molas não estão a exercer a força que é necessária. Ou temos que substituir as molas, ou então tem que haver uma afinação. O braço também tem um ligeiro... Não se consegue ver aqui, mas eu já detetei que tem um ligeiro empenho, portanto vamos ter que ver se conseguimos pôr isto ajustado. Vamos ver. Vamos abrir aqui a tampinha, desaparafusar os parafusos. E já acabam todos. Ora bem, isto para alguém das molas está assim um bocadinho ferrujenta, isto está desafinado, não é? E aqui acho que há um bocadinho de qualquer coisa que impede que a ponte se encoste totalmente aqui ao recorte da madeira. Eu vou desmontar isto e ver se reposicione novamente isto. Vamos ver. Já descobri que para além das molas estarem todas ferrujentas, não é? Mas isto ainda seria o menos. O problema é que, aqui, a rosca da ponte, ela partiu, ela está partida. Ou seja, isto aqui, aqui ainda não se vê muito bem, mas eu vou desaparafusá-la e vai-se reparar que está partida. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou imobilizar a ponte. Vou colocar aqui um metal de madeira para que fique na posição completamente paralela ao corpo da guitarra. E não faz sentido estar as molas a fazer, a exercerem a pressão porque isto já nunca mais vai ser uma ponte para utilizar o tremulo. Portanto, mais vale imobilizar e assim estabilizar a afinação da guitarra. Ponte. Ok? Temos de tomar decisões. Agora, aqui vai estar, ao outro lado, o segredo. Ok? Estão a ver aqui isto? Partiu. Portanto, isto é um zamak. Portanto, é um material de pouca qualidade. E depois, tinha outra coisa que também, aqui, até saltou fora. Tinha aqui um bocadinho de tal a fazer um bocadinho de... uma espécie de uma curcunda que evitava também que a ponte encostasse ali bem. Portanto, tinha aqui uma série de problemas que vão ser resolvidos. Portanto, a solução otimizada era uma ponte nova. Mas, não justificando o investimento nesta guitarra, de momento, vamos imobilizar a ponte. Agora, um pedacinho de madeira. O recortecinho para encaixar aqui. E vai imobilizar aqui a ponte. Certo? Nada mais simples. E pronto. Um pedacinho de madeira. Cola branca. Se puseste as mãos aqui, só para não as deitar fora. Um bocadinho de espuma aqui por debaixo, para não ficarem aqui a vibrar. Vamos tapar e está resolvido. Próxima etapa. Ora, pormenor final. Isto tinha aqui estes parafusos, este aqui, com esta cabeça que ficava mais para cima da tampa. Eu prefiro estes aqui. São planos, encaixam perfeitamente e ficam aqui à face e não rocem nada. Portanto, no cinto, na roupa, acho que é muito melhor. Pronto, pormenores. E com esta chavezinha, dei um ajuste no tensor. Portanto, agora já se corrigiu aqui um bocadinho o braço que estava um bocadinho convexo, na minha opinião. Pronto. Portanto, aqui a fonte deixou de estar encabalitada. Portanto, já está paralelo ao corpo. Agora é só ligar. Dar, se calhar aqui, um ajustezinho na altura dos captadores. Embora isso seja um bocadinho a gosto cada um. Dar aqui uma limpeza nos knobos. E penso que esta guitarra já dá para fazer uns solezinhos. Ok? Portanto, já tirei aqui o knob do tone. E tem este plásticozinho que torna-se irritante quando nós mexemos. E revela que esta guitarra nunca tinha sido mexida. Pronto. É um indicador. Apenas. Vale o que vale. Ok? Pronto. Vamos para seguir então. Tchau, p⑦. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.